Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente tá aqui pra mais uma receitinha E hoje uma receita de um lanchinho assim, perfeito Principalmente eu acho bem legal pra comer à noite, sabe? Bate aquela vontade de comer alguma coisa diferente e você não sabe o que que é E a receitinha é uma brusqueta que é super simples e muito saborosa, muito gostosa E vamos lá aprender E pra nossa brusqueta a gente tem aqui 4 pães e meio Pães franceses cortados ao meio, mas você pode usar o pão que você quiser 5 tomates sem sementes picadinhos 3 colheres de sopa de azeitonas picadas 1 dente de alho esmagadinho e 1 colher de chá de orégano 300 gramas de mussarela picadinha ou ralada Manjericão fresco a gosto Azeite E sal e pimenta do reino a gosto E vamos começar aqui pelos tomates picados, tá gente? Essa receita é muito simples e muito gostosa Se você ainda não fez, tenho certeza que você a partir de agora não vai deixar de fazer mais Podemos colocar aqui as azeitonas A ordem não importa O orégano e o alho O manjericão aqui Eu vou tirar as folhas e vou... Esse meu manjericão aqui é do meu quintal, tô com um pezão lindo lá Mas se você não achar o manjericão fresco, aí tudo bem, usa o desidratado Tá bom? Mas é importante que o manjericão dá um perfume todo especial E eu vou rasgar aqui, grosseiramente E vou guardar umas folhinhas também Pra depois, que tiver assadinho Salzinho a gosto Pimentinha do reino E agora a gente coloca azeite A gosto Pode caprichar no azeite de oliva Que ele faz muito bem E vamos Cheiro Gente, então tá aqui O cheiro Tá simplesmente Incrível Tá E agora você aproveita e já liga o forno Tá Deixa lá a 180, 200 graus Pra pré-aquecer E vamos montar as nossas brusquetas E agora vamos pôr os nossos pães Tá Que você vai cortar ao meio Feito umas barquinhas Tá bom E uma coisa bem importante Tá Bem legal fazer com pão velho Aqui eu tenho dois pães amanhecidos E os outros eu comprei Tá Porque eu não tinha mais pão amanhecido Mas você pode fazer com pão velho Pão seco Aquele pão lá que ninguém mais quer Não joga fora não Faz brusqueta Fica Show E agora pessoal Super simples É só a gente Colocar o nosso Tomatinho temperado Aqui Gente Mas isso Tá cheirando Que é uma loucura Eu acho Dá até pra pôr mais tomate Gente Gente Então olha que lindo que tá Assim já tá maravilhoso Mas assim como eu digo Como tudo que é bom Pode melhorar A gente vai colocar A nossa Mussarela Sobre as brusquetas Pra gratinar E aí pessoal Já tá com a nossa Mussarela Eu vou Regar mais um pouquinho Com azeite Tá A gosto E já tá quase pronto Mais um pouquinho De orégano Sal que tava Por cima Forninho Já quente E vamos Deixar por aproximadamente Dez ou quinze minutos Assim que já tiver Bem derretidinho O queijo E o tomate Murchinho E aí pessoal Ficou pronto Gente Tá mais cheiroso ainda Do que antes De pôr no forno É um perfume Assim Descritível Gente Isso aqui deve tá Muito bom Vamos lá Bora experimentar Então pessoal Ficaram prontas As nossas brusquetas E Gente O cheirinho Tá Incrível Isso aqui deve tá Muito bom Porque se tiver gostoso Como tá cheiroso Ai Tô salivando aqui Olha Cleque Olha Queijo Queijo Eu amo queijo Ah Tá caindo aqui Gente Nossa Deve tá muito bom Hum Hum Gente Delicioso Faz Ele não faz janta Hoje não Faz brusqueta Super simples Aproveita aquele pãozinho Amanhecido Não deixa de fazer É muito bom E se você gostou Da nossa receita Dá o joinha Compartilha Com todo mundo Se inscreve Se ainda não for inscrito E aguarda As nossas próximas receitas Tá bom Beijão E até a próxima Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto